Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo dia do meu peeling de fenol. Agora eu posso começar a tirar essa camada de pele. Olha, isso aqui é uma proteção que coloca por cima do procedimento. Ela é bem chatinha de tirar, mas ela protege de impureza. Não pode molhar, tá? Por dez dias não pode molhar o rosto. Então, nesse dia, eu estava no oitavo dia e eu comecei a remover toda essa máscara que estava de proteção. Depois, embaixo da máscara, que eu começo a tirar a pele que já estava escamando. Olha que legal. Tchau, pele velha. Agora, máscara de novo, tiro. Tudinho. A parte mais difícil dos olhos, tá? As pálpebras são mais difíceis e mais doloridas. Tchau, pele velha. Agora, olha que legal o procedimento. Ainda está muito recente e está melhorando a cada dia. Já estou gostando do resultado. Pele mais firme, sem flacidez. E esse já é o décimo quinto dia do meu peeling de fenol.